É isso aí galera, sou o PG, nós estamos aqui com uma galera, um monte de anormal. Milene, pra onde é que tu vai? Tô bem, nervosa. Já tá indo pra onde, Milene? Já vai pro embarque? Eu já não sei, eu fui pra onde. A turma toda já vai embora, tá te abandonando. De quem foi essa ideia? Não sei, alguém mandou de ir pra lá. Não, de quem foi a ideia de saltar. Ah, dela, ela que me convidou. Vai saltar também? Ela não vai, viu? Ah, olha, o medo mudou de nome. Mudou de nome, não sei. Realização de um sonho? Sim, fazendo que eu quero pular. É isso aí, lembra da posição? A mãozinha. Cabeça pra trás, quando eu bater aqui o que é que dá? É isso aí garota, bom salto pra gente. A gente se encontra lá em cima já já, hein? Cuidado. Segura que vai começar a aventura. É isso aí, ó. Tem no fim mesmo? Estou fazendo o gol? Obrigada Está boa a altura? É ótimo Ele está no meio do caminho ainda Ah, eu também Está muito bom Daqui a pouco ele está nessa pronta É Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para a vida Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou Você me colocou, me tornou Você me colocou, me tornou Você me colocou em solidão Você está agora, para sempre Boa! 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 Muito bom! Boa! 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 Muito bom! Obrigada Está chegando mais alguém lá Quer dar livre no peito? É isso aí Isso aí Quem não veio? Tenha, porque vale a pena Lago Pautão, né? Lago Pautão e vem para cá É isso aí Obrigado por ter vindo, hein? Valeu! Está chegando o resto da galera aí, ó Que eu salve Eu salve